Olá, estamos começando mais uma aula e essa é a aula de número 12 da nossa playlist do projeto de comentários, do sistema de comentários. Então, nessa aula, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distribuir os comentários aqui na área de comentários. Então, eu vou lá no banco de dados, vou inserir alguns comentários, vamos tirar esses comentários que estão aqui, porque eles estão com HTML puro, não é dados que veio do banco. Então, agora nós pegaremos toda a informação que veio do banco, todos os comentários que estão armazenados, e exibir eles na tela aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou aqui no banco de dados. Você vai ver que nós temos cinco pessoas, então, temos cinco IDs. E aí, conforme o ID, eu vou inserir os comentários. Então, vamos aqui na tabela de comentários, está vazia, clicar em SQL, e aqui vamos inserir alguns comentários aleatórios. Então, eu vou inserir a coluna comentário, a coluna dia, a coluna horário, e aqui tem que ser o ID da pessoa, né? O PK ID usuários. Na verdade, aqui era para ser FK, né? Então, veja como está a sua tabela aí. No caso, eu coloquei errado aqui, PK, mas é FK ID usuário, que eu costumo colocar. E aí, os valores aqui embaixo. Então, eu vou colocar rapidamente alguns valores. Pronto, já coloquei. Então, está na ordem. Primeiro, o comentário. Muito bom, gostei. Depois vem o dia. Lembrando que aqui, como é banco de dados, tem que ser a ordem ano, mês e dia. Essa ordem que você tem que colocar. E aí, o horário, às 16h30. E aí, por último, nós temos o ID do usuário. Então, o usuário 2 foi a pessoa que comentou, que deixou esse comentário aqui. Se você olhar aqui, ó, na tabela usuários, se você olhar, quem foi o 2? A Paula. Então, a Paula que deixou esse primeiro comentário. Aí, depois tem o ID 5, ID 3, ID 1 e ID 4. Beleza? Agora, vamos inserir, vamos executar. Prontinho, já executei. 5 linhas inseridas. Já temos aqui 5 comentários, só para exemplo. E agora, vamos distribuir todos esses comentários lá na tela, lá na nossa página. Então, eu vou abrir aqui, dentro de classes, o documento comentários.php. Aqui ficará a nossa classe chamada comentário. Eu vou abrir também a classe usuários para nós copiarmos essa primeira função construtora. Então, daqui da linha 20 para cima, você copia e vai colar porque vai ser exatamente igual. Então, não precisa refazer novamente. colei, vou alterar aqui de usuário para comentário. O construtor, como eu disse, é a mesma coisa. E aí, aqui embaixo, nós vamos criar mais uma função. Então, public function. Eu vou chamar a nossa função de buscar comentários. E não vai ter nenhum parâmetro, porque nós vamos fazer simplesmente um select. Vamos criar aqui, como nós sempre fazemos, uma variável chamada cmd, que vai receber des, pdo, acessando o método prepare. E aqui dentro, nós vamos colocar um select. Porém, esse select, ele tem um detalhe. Olha só. Aqui na página, nós temos o comentário da pessoa. Nós temos o horário que essa pessoa comentou. A data que essa pessoa comentou. tudo isso está realmente na tabela de comentários. Se você olhar aqui, na tabela comentário, nós temos o comentário, o dia e a hora. Porém, nós temos uma informação a mais, que é o nome dessa pessoa, que vai aparecer aqui. E esse nome dessa pessoa está em outra tabela. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar todas as informações da tabela comentários, mais uma coluna, mais uma informação, que é o nome dessa pessoa. Para buscar essa informação das duas tabelas, ou você pode fazer um join, ou você pode fazer simplesmente uma subconsulta. Já que é só uma informação que eu quero, a gente pode fazer só uma subconsulta. Como eu faço essa subconsulta? Olhando aqui na tabela comentários, eu tenho uma coluna chamada pkidusuário, ou fkidusuário, que tem o id da pessoa que comentou. Então, é através desse id que nós buscamos o nome dela. Então, vamos lá. Aqui no prepare, vamos colocar um select, buscando todas as colunas de comentários. Então, eu vou separar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu falei, dá um select em todas as colunas. Esse asterisco significa todas as colunas. E eu quero mais uma coluna. Então, eu vou colocar uma vírgula e fazer a minha subconsulta, colocar mais um select aqui. E aí, você coloca isso dentro de parênteses. Deixa eu separar aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou ter dois select. O primeiro select busca as informações de comentários. E aqui dentro, mais um select que vai buscar uma informação da tabela usuários. Então, vai ficar select. select, eu quero a coluna nome. From usuários. E aí, eu tenho que colocar um where. Porque eu não quero buscar todos os nomes de forma desorganizada. Eu quero buscar o nome que pertence a cada pessoa. A Maria comentou A. João comentou B. Então, não pode ficar desorganizado. Eu tenho que vincular o ID de cada nome com cada comentário. Como eu faço isso? Vamos voltar aqui. Como eu falei, nós temos aqui... Deixa eu abrir mais uma aba para você enxergar melhor. Aqui em comentários, nós temos uma coluna chamada pkidusuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar onde essa informação, esse ID, for igual ao ID da tabela usuários. Está vendo aqui em usuários? Cada usuário tem um ID. Um até o cinco. Então, eu vou falar que eu quero um select aonde o ID da coluna usuários for igual ao pkidusuário da coluna comentários. Então, vamos colocar isso. Onde o ID for igual à coluna pkidusuário. E aí, nós temos que dar um nome para essa coluna. Senão, nós não conseguimos buscar. Você faz isso com o alias. Então, você vai escrever as. E aí, vai dar um nome. Eu vou chamar de nome underline pessoa. Eu não sei se você já mexeu com subconsultas. Mas, quando você faz uma subconsulta, você tem que buscar um dado por vez. Então, aqui nesse select do meio, eu não posso colocar selecione o nome e telefone from usuários. Não posso. Isso vai gerar um erro e você vai ficar sem entender. Então, é uma consulta por uma coluna. Ou seja, se eu precisar trazer a informação de duas colunas da tabela usuários, eu vou precisar de duas subconsultas. Uma subconsulta para cada coluna que eu vou trazer. Certo? Não se esqueça disso. Deixa eu arrumar aqui novamente. E ainda vou acrescentar um order by, para ordenar pelo dia. Então, a cada novo comentário, ele vai ser organizado por dia. Então, adicionei um comentário, ele vai lá para cima. Para ir lá para cima, nós temos que ordenar decrescentemente. Se eu não colocar o desk, ele vai ordenar ascendente. Então, cada novo comentário, ele vai lá para baixo. Nós não queremos isso. Nós queremos que a pessoa digite comentário, aperte enter ou inserir. E aí, essa informação vai ser postada lá em cima, como um comentário recente. Então, vamos colocar assim. Order by, ordene, pelo dia. E aí, você vai acrescentar aí a palavra desk. Eu não coloquei aqui no meu. Como esse vídeo já está gravado, não tenho como arrumar. Então, você coloca aí na frente. Order by, dia, desk. E aí, os comentários, eles serão inseridos de forma que o primeiro comentário, o novo comentário, seja inserido em cima. Agora que já escrevemos os comandos SQL, vamos executar. Você já sabe como fazer isso. cmd execute. E aí, nós temos que guardar isso dentro de uma variável. Eu vou criar uma variável chamada dados, que vai receber toda essa informação. Então, aquilo que está em cmd é transformado em um array, para que essa variável dado seja um array. E aí, eu vou utilizar não o fat, mas sim o fat all, porque são vários comentários. Aqui dentro, eu vou colocar o pdo, dois pontos, dois pontos, fat assoc, para economizar um pouco de memória. E vamos retornar esses dados para a pessoa que chamou essa função, esse método. Então, o que vai vir nessa variável dados? Vou deixar aqui comentado para você lembrar. Então, nós teremos aqui todas as colunas de comentários. Então, vai vir o ID, vai vir o comentário, vai vir o dia e vai vir a hora. E aí, nós temos uma subconsulta que nós fizemos, onde trouxe o nome, underline, pessoa. Então, essa coluna chamada nome, underline, pessoa é uma coluna extra que nós fizemos buscando através de uma subconsulta. Retornando todos esses dados, nós temos que vir aqui em discussão e distribuir todos os comentários aqui nessas caixinhas. Nós colocamos manualmente, eu falei lá nas aulas passadas que eu tiraria isso aqui. Então, nós vamos apagar essas divs, porque nós estamos repetindo, olha só. Nós temos aqui nome, pessoa, nome, pessoa, nome, pessoa. Então, vamos deixar apenas um. Vamos apagar. Aqui em cima da div, vamos abrir PHP. Porque nós vamos colocar algumas verificações. Antes disso, vamos subir aqui em cima no código. E chamar essa classe comentários. Para a gente poder utilizar os métodos dela. Então, eu vou chamar com o require11. Que está localizado dentro da pasta classes. Já trouxemos o documento, agora temos que instanciar um objeto. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada C. Recebe new comentário. Aqui você já sabe, tem que passar as informações do banco, o nome do banco, o local host, usuário e senha. E aí, vamos chamar a função buscar comentários. Nós sabemos que ela retorna dados, retorna todos os comentários. Então, vamos criar aqui uma variável. Eu vou chamar de comentes, que vai receber a chamada do método buscar comentários. Então, todos os comentários da tabela, do banco de dados, estão guardados agora nessa variável chamada comentes. E aí, nós só temos que distribuir lá nas caixinhas. Antes de sair distribuindo, para você não se confundir, eu vou dar um var dump nessa variável, para você ver a estrutura dela, como que veio os dados. Essa função var dump é para isso mesmo, para os programadores fazerem seus testes e verificar o conteúdo das variáveis. Você pode colocar qualquer tipo de variável aqui, objeto, variável, array, que ele vai mostrar como que é a estrutura. Então, vamos lá para o browser. Ele gerou um erro aqui na linha 5, variável US. Aqui não é US, né? Não sei por que eu coloquei US. É C, que é o nosso objeto que nós instanciamos. Vou salvar, atualizar. Ele já exibiu aqui tudo o que está armazenado na variável comentes, mas fica difícil de ler assim. Para visualizarmos melhor, eu vou aqui no var dump, antes, e eu vou dar um eco com a tag pre. Em cima e embaixo, a gente fecha a tag pre. Vamos salvar e atualizar, agora fica mais fácil de entender esse código aqui. Então, eu vou dar um zoom. O que ele diz? Ele diz que nesse array, nessa variável, é um array de tamanho 5. Por que 5? Porque vieram 5 comentários. Se tivesse 10 comentários, ia falar array tamanho 10. Só que array, como você já deve saber, ele fala que é tamanho 5, mas é organizado de 0 a 4. Então, a pessoa 1, né? O comentário 1 está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Gerando assim, 5 comentários. E aí, ele vai detalhar esse array. Como são 5 posições, eu tenho primeiramente a posição 0, onde está armazenado aqui o primeiro comentário. Se você descer aqui, você vai ver que temos a posição 1, 2, 3 e 4. Como eu falei, é de 0 a 4. E aí, na posição 0, nós temos todas as informações, o ID, o comentário, o dia, descendo aqui, o horário, a chave estrangeira e também o nome da pessoa, que é aquela coluna que nós criamos no select, na subconsulta. E todos os arrays, eles possuem a mesma coisa. Nesse dado aqui, está guardado a Paloma, no de baixo está a Maria, depois vem o Fernando, e assim por diante, o nome de todas as pessoas que fizeram o comentário. Certo, agora que entendemos a estrutura do array, nós vamos utilizar um forit para poder distribuir esses comentários. Então, vamos abrir aqui um forit. Aliás, antes de abrir o forit, nós temos que verificar se esse array não está vazio. Vamos supor que nós criamos lá o banco de dados e não preenchemos com nada. Então, isso vai gerar um erro, né? Então, vamos evitar isso. Vamos colocar aqui um if, utilizando a função count para ver o tamanho do array. Então, eu vou dizer, se o que está guardado dentro de comentários for maior que zero, ou seja, se tiver comentários no banco de dados, aí sim nós podemos colocar aqui o forit. Caso contrário, é porque não tem nada. Então, nós podemos mostrar uma mensagem dizendo ainda não há comentários por aqui. Beleza. Então, aqui em cima vamos colocar o forit. Aqui onde está a variable, você vai apagar e vai colocar o array, que no caso é o comentes. Aqui em value, para ficar menor, eu vou chamar só de V. E nós, nesse caso aqui, não vamos precisar da chave, da coluna. Somente do valor mesmo. Então, todo o array, ele está aqui, em comentes. Como você viu, ele tem cinco posições. A posição 0, 1, 2, 3 e 4. Quando nós utilizamos o forit, ele faz, ele percorre isso como se fosse o for, a estrutura for, ou a estrutura while, ou a do while. Só que aqui é automaticamente. Então, o que ele faz? Ele vai pegar a posição 0, vai guardar todas as informações da posição 0 na variável V. Vai executar tudo o que tiver dentro das chaves, no caso, vai ser a div ali, nós já vamos colocar. E aí, vai recomeçar. Depois, vai fazer isso com a posição 1, vai fazer isso com a posição 2, com a posição 3 e a posição 4. Se tiver 100 elementos, ele vai passar 100 vezes, por cada, vai rodar 100 vezes esse loop, para fazer isso. Então, vamos pegar aqui, essa div, e colocar aqui dentro das chaves. Então, a cada loop, ele vai criar uma div e um comentário diferente. Aqui, nós precisamos que seja HTML, então, vamos fechar PHP em cima e abrir embaixo. Agora, nós temos HTML aqui dentro e vamos distribuir as informações. Nós temos a imagem, que não se altera, você também pode alterar se você quiser. Depois, temos o nome da pessoa, vamos apagar e colocar um eco. Então, você vai dar um eco na variável V, na posição, e aqui nós vamos colocar nome, underline, pessoa. Tem que ser exatamente o nome que está, no caso, no banco de dados, mas essa coluna aqui nós criamos. Então, quando nós criamos, nós chamamos de nome pessoa. E vamos fazer o mesmo com o horário e a data. Aqui, nós temos um problema que nós precisamos resolver. Por quê? A data, como você viu lá no banco de dados, a ordem é ano, mês e dia. Então, ficaria, por exemplo, 2018-05-31. Então, eu não posso mandar simplesmente exibir. Eu tenho que formatar primeiro na ordem aqui do Brasil, que é dia, mês e ano, e depois exibir. Então, para isso, nós vamos utilizar uma classe do PHP. Vou fazer a instância dessa classe, vou criar uma variável chamada data, você pode dar o nome que você quiser. Recebe new dateTime, essa é a classe que nós usaremos. Nesse caso, tem que ser dentro de PHP, não fora, senão ele não vai reconhecer. Então, nós temos aqui a variável data new dateTime. E aí, aqui no parâmetro, nós passamos a data que está guardada no banco de dados. Então, vamos colocar aqui a posição v, aliás, a variável v na posição dia. agora que passamos a data para essa classe dateTime, basta nós utilizarmos um método dela que se chama format. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o meu objeto data e vou dar um eco nele. Então, vamos dar um eco no data. Só que eu quero passar isso formatado, então você vai acessar um método chamado format. E aí, você vai colocar o jeito que você quer que apareça. vamos abrir aspas. Eu quero que mostre primeiramente o dia, uma barra, depois o mês e o ano, sempre o ano aqui é em letra maiúscula. Se eu colocar tracinho, ele vai aparecer tracinho, mas eu não quero tracinho. Se eu apagar, ele vai mostrar somente assim com o espaço. Mas eu vou deixar as barras. Mostramos já a data, agora vamos mostrar o horário. Vamos colocar um tracinho e dar outro eco para mostrar agora o horário. Então, a variável vê a posição horário. E aqui embaixo falta também o comentário. Então, vamos apagar, abrir a tag php e dar um eco novamente na variável v na posição comentário. No meu caso, eu coloquei comentários lá na tabela. E é só isso. Dessa forma, ele vai distribuir todos os comentários. Como eu falei, o forit, ele é um array, ele pega o array, aliás, e depois que ele pega o array, ele quebra esse array e passa a primeira vez na posição zero, mostra tudo isso, depois passa na posição um, mostra novamente tudo isso, na posição dois, três, quatro, quantos comentários tiver. Vamos salvar e atualizar para ver se isso funcionou. e pronto, ele já distribuiu aqui os comentários, colocou o nome da pessoa, o dia que ela fez esse comentário, o horário que ela fez esse comentário e o comentário. Nós vamos parar por aqui essa aula, senão ela vai ficar muito longa, mas na próxima aula nós vamos dar continuidade fazendo funcionar o botão excluir. Temos muitas coisas para fazer ainda, fazer funcionar o botão excluir, inserir um comentário, distribuir lá na página dados todos os usuários, todas as quantidades de comentários que ele fez e por último na nossa aula 16 nós vamos hospedar todo esse site gratuitamente, eu vou ensinar para você como fazer isso. Então é isso, nos vemos na próxima aula e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.